Bom pessoal, boa noite. Vamos lá ao nosso brief. Tentei ser o mais pontual possível, on time, seis horas. A ideia era ser cinco e trinta, vamos tentar ajudar aí. Assuntos do governo. Secretaria de governo, programa de parcerias de investimentos. Como vocês sabem, realizou-se ontem, no final da tarde, a nona reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento, que é o PPI, que contou com a presença do nosso presidente, seis ministros de Estado, os presidentes do Banco do Brasil, do BNDES, Caixa Econômica e os diretores das agências reguladoras ANTT, ANEEL, ANP, ANAC e ANA. Cabe registrar que até a reunião de ontem, o Conselho já propôs e aprovou 193 projetos considerados prioridades nacionais. Nesses projetos, 147 empreendimentos já foram concluídos e vão gerar cerca de 260,2 bilhões de investimentos nos próximos anos. No governo do presidente Jair Bolsonaro, já foram entregues 23 empreendimentos, sendo 12 aeroportos, 10 portos e a Ferrovia Norte e Sul, totalizando 6,87 bilhões de investimentos e 7,69 bilhões em outorgas. Além dos projetos já em andamento, foram apreciados na reunião a inclusão de 57 outros empreendimentos, sendo eles do Ministério da Infraestrutura, cinco terminais portuários para arrendamento, um terminal portuário para estudo e o porto organizado de São Sebastião, São Paulo, para desestatização. Dois empreendimentos de rodovias federais para concessão. 7.213 quilômetros de rodovias federais para estudo em 15 lotes rodoviários que atravessam 13 unidades da federação. Nove trechos de rodovias federais paranaenses para estudos, além de trechos estaduais relevantes. 22 aeroportos para concessão distribuídos em três blocos. Alienação das participações da Infraero e seis empreendimentos para apoio ao licenciamento ambiental. Do Ministério de Minas e Energia. Leilão dos volumes excedentes aos contratados sob regime de sessão onerosa. Sexta rodada de licitações sob o regime de partilha no setor de óleo e gás. Décima sexta rodada de licitações sob regime de concessão. Leilão de linhas de transmissão número 2 barra 2019. Leilões de energia nova A4 e A612. Usina Angra 3 para estudos com vistas à sua viabilização. E linha de transmissão de interligação Manaus-Boa Vista para apoio ao licenciamento ambiental. Do Ministério do Desenvolvimento Regional. Projeto de integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. É o PISF. Do Ministério da Economia. Ações ordinárias detidas pela União no âmbito do Programa Nacional de Desestatização. PND. Estamos certos de que investimentos dessa magnitude trarão, ao longo dos próximos anos, mais empregos e renda. Garantindo a retomada do desenvolvimento econômico do nosso país. Vamos fazer alguns comentários sobre o Ministério de Minas e Energia. Na questão leilão do excedente da sessão onerosa. Com a finalidade de ampliar a competitividade, a produtividade e a eficiência dos setores de óleo e gás no país. Os ministros Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e Paulo Guedes, da Economia. Entregaram no Tribunal de Contas da União, TCU, no início desta semana, os documentos técnicos que formam o processo de revisão do contrato do excedente da sessão onerosa. O edital de licitação do leilão está marcado para 28 de outubro e será o maior leilão do mundo. Criada em 2010, a operação da sessão onerosa trata de blocos cedidos pela União a Petrobras para exercer o direito de atividades de exploração e produção em áreas do pré-sal, limitadas ao volume máximo de 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural. Durante a exploração, foram descobertos volumes recuperáveis de hidrocarbonetos acima do previsto em contrato, principalmente nos campos de Atapu, Búzios, Itapu e Sépia, áreas da Bacia de Santos, São Paulo, sendo denominadas por volumes excedentes da sessão onerosa. Esse leilão representará um marco na política energética brasileira em função dos volumes expressivos de petróleo e gás natural na jazida e altíssima produtividade dos campos. A expectativa é que o volume das atuais reservas dobre, passando de 15 para 30 milhões de barris de óleo equivalente. É o chamado do bravo Oscar Eco, boi. Cabe destacar que há disponibilidade e apetite do mercado para o leilão ainda em 2019. O certame, que também possibilitará a atração de investimentos no setor de óleo e gás, colocará o país entre os cinco maiores produtores de petróleo do mundo e poderá gerar cerca de um trilhão de reais em arrecadações de tributos, de royalties, para a União e demais entes federativos. Ele permitirá a atração de investimentos em torno de um trilhão de reais para o desenvolvimento da atividade produtiva, o que permitirá, por certo, uma maior geração de emprego e renda. O Ministério da Infraestrutura combate a corrupção. O ministro Tarcísio de Freitas assinou, esta semana, acordo de cooperação técnica com os ministros Wagner Rosário, Transparência e Controladoria Geral da União, CGU, André Mendonça, advogado-geral da União, Sérgio Moro, Ministério da Justiça e Segurança Pública e o delegado da Polícia Federal, Maurício Valeixo, lançando o Radar Anticorrupção, programa de prevenção para incrementar o combate à corrupção nas atividades de infraestrutura do governo federal. O objetivo da cooperação é tomar, perdão, tornar mais efetivas as avaliações específicas realizadas pelas instituições quanto aos programas de integridade de cada órgão a partir do alinhamento de conceitos e entendimentos que visam a adoção de ações voltadas à prevenção, à supervisão, ao enfrentamento e mitigação de riscos de fraudes e corrupção no âmbito do Ministério da Infraestrutura. Algumas demandas iluminadas por vocês. Questão da OCDE. Por ocasião da visita presidencial aos Estados Unidos, foi manifestado apoio ao início do processo de acessão brasileiro à OCDE. O apoio dos Estados Unidos não assegura o ingresso brasileiro. Para obter o consenso dos membros, ainda será necessário acordar solução sobre o início do processo de acessão de seis candidaturas que estão em exame. Brasil, Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia. A União Europeia trabalha de maneira que em cada candidatura de um país latino-americano seja associada à candidatura de um país europeu. O MRE está realizando gestões em Washington e todas as demais capitais dos países da OCDE para que a acessão brasileira seja aprovada no mais breve prazo. Se possível, já na próxima reunião do Conselho de Ministros da OCDE a realizar-se em Paris nos dias 22 e 23 de maio. Há indicações críveis de que a delegação norte-americana dará tal apoio, embora ainda não esteja clara a posição daquele país sobre como procederia com relação ao conjunto das candidaturas. questão OTAN O presidente dos Estados Unidos encaminhou mensagem ao Congresso daquele país com o seguinte teor De acordo com a sessão 5.1.7 da Lei de Assistência Estrangeira de 1961 conforme emenda 22 OSC 2321 Estou informando minha intenção de designar o Brasil como um aliado principal não OTAN Estou fazendo essa designação em reconhecimento aos recentes compromissos do governo do Brasil de aumentar a cooperação em defesa com os Estados Unidos e em reconhecimento ao nosso próprio interesse nacional em aprofundar nossa coordenação de defesa com o Brasil Assinado Donald Trump, Casa Branca, 8 de maio de 2019 Vocês fizeram uma série de perguntas com relação à reforma administrativa Criação dos Ministérios das Cidades O governo do presidente Jair Bolsonaro propôs, desde os estudos na transição o enxugamento da máquina pública que, ao longo dos últimos governos de esquerda foi desvirtuada para atender diversos interesses Com esse intento, o governo planificou a estrutura ministerial com 22 órgãos federais Essa modelagem foi encaminhada ao Congresso por intermédio da medida provisória 870-2019 que reorganizou a estrutura administrativa do governo federal O Congresso Nacional, a Casa do Povo é o legítimo representante dos anseios nacionais e que tem a atribuição de discutir e aperfeiçoar as propostas do Executivo O Ministério do Desenvolvimento Regional encontra-se assoberbado devido ao excesso de demandas A reativação dos Ministérios das Cidades e da integração nacional é consequência de diversas solicitações de prefeitos externadas durante a marcha dos municípios e de parlamentares do Congresso Nacional O retorno desses ministérios poderá dar mais eficiência, eficácia e efetividade nos resultados fortalecendo as ações de governo em áreas que impactam profundamente a população de baixa renda com o programa Minha Casa Minha Vida Diante desses argumentos e comprovando que o governo do presidente Jair Bolsonaro não se exime de proceder a mudanças que atendam aos reais interesses da sociedade que foram vocalizados pelo Congresso e caracterizando a oportunidade de melhoria O presidente da República concordou com a proposta do senador Fernando Bezerra relator daquela medida provisória Além disso, o presidente ressalta que o ministro Gustavo Canuto continuará compondo o nosso time à frente do Ministério da Integração agora nacional mantendo o belo trabalho que vem desenvolvendo Vocês também questionaram as questões COAF e FUNAI Após as mudanças feitas pela comissão mista da medida provisória da reforma administrativa apesar do posicionamento do governo agora cabe ao parlamento aprovar ou não essas modificações Em relação à população, ela deve exercer sua vontade externando aos seus congressistas os seus interesses Com relação ao decreto das armas A pergunta foi O presidente da Câmara, Rodrigo Maia falou em inconstitucionalidade em alguns pontos do decreto das armas assinado essa semana Então, qual a avaliação da presidência? A constitucionalidade do decreto 9875 foi analisada previamente à sua assinatura pelo presidente da república A área jurídica do Palácio do Planalto entendeu ser constitucional e o presidente da república chancelou o entendimento ao assinar o decreto O direito não é uma ciência exata A existência de interpretações diferentes é natural Com relação à agenda do nosso presidente Então, hoje pela manhã aconteceu o café vocês tiveram ciência disso capitaneado pelo ministro Santos Cruz às dez horas o presidente esteve numa demonstração de capacitação dos agentes de segurança do gabinete de segurança institucional e às quinze horas os ministros Paulo Guedes da Economia Marcos Montes Ministério de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Substituto Bento Albuquerque Ministro de Estado de Minas e Energia Santos Cruz Ministro-Chefe da Secretaria do Governo da Presidência André Luiz Advogado-Geral da União Belivaldo Chagas Governador do Estado de Sergipe e Senador Alessandro Vieira do Cidadania Sergipe que é o vice-líder do Cidadania no Senado Federal O encontro teve a finalidade isso aqui estava no capo da agenda agora vamos às finalidades o encontro teve a finalidade de promover uma aproximação com o governo federal e este encontro foi organizado pelo governador de Sergipe que é o governador Belivaldo os governadores estiveram na capital federal por ocasião do fórum dos governadores que se realizou na data de ontem nesse estreitamento os governadores pretendem tratar e trataram com o senhor presidente da república retomada de operações de crédito financiamento de projetos de infraestrutura securitização da dívida pública reforma da previdência pacto federativo sessão onerosa e bônus de assinatura do pré-sal e demais assuntos de interesse da região nordeste às 16h30 o nosso vice-presidente Hamilton Mourão esteve com o nosso presidente para tratar da comissão sino-brasileira de alto nível a COSBAN já que o nosso vice-presidente vai participar desse encontro representando o nosso país junto àquela outra nação amiga e por fim com relação à situação da Venezuela houve um comunicado do grupo de Lima que nós gostaríamos de trazer mais uma vez a apreciação de vocês os governos da Argentina Brasil Canadá Chile Colômbia Costa Rica Guatemala Honduras Panamá Paraguai Peru e Venezuela membros do grupo de Lima expressam sua rejeição à decisão da ilegítima Assembleia Nacional Constituinte de retirar arbitrariamente a imunidade parlamentar dos deputados da Assembleia Nacional legítima Edgar Zambrano Ramírez Henri Ramos Alup Luiz Guermain Florido Mariela Magalhães Lopes José Simón Casaldilha Perassa Américo de Grácia Juan Andrés Mejia Fred Superlano Sérgio Vergara e Richard José Blanco Delgado pelo seu trabalho na recuperação da institucionalidade democrática da Venezuela rejeitamos categoricamente diz a nota a prisão arbitária do deputado e primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Edgar Zambrano que foi levado na noite da quarta-feira com uso de força para a sede da polícia política de Nicolás Maduro a mando do general sancionado Gustavo Gonçalves Lopes isso representa um ato nulo e inconstitucional uma vez que de acordo com a constituição venezuelana o único órgão que pode retirar a imunidade parlamentar é a Assembleia Nacional a retirada dessa prerrogativa sem o devido processo por uma autoridade expúria como é a Assembleia Nacional Constituinte constitui uma afronta aos princípios democráticos e aos direitos humanos reconhecidos no direito internacional fim da leitura eu me coloco à disposição para eventuais perguntas por se acaso elas ainda existem boa tarde Cariane da AMBC da Rádio Nacional tudo bem tudo bem senhor porta voz minha pergunta é sobre a publicidade do Banco do Brasil essa ação civil pública do ministério a presidência vai se pronunciar a respeito não por enquanto ainda não tenho dados para avançar com relação a esse tema e a segunda pergunta é sobre os Estados Unidos a gente tem mais detalhes sobre a agenda nós temos já a partida no dia 14 à noite eventos no dia 15 e 16 e retorno no dia 16 a agenda ainda está por por findar-se por adequar-se e como eu já disse ontem perdão anteontem assim que nós tivermos a possibilidade de disponibilizá-la nós o faremos para que vocês façam seus ajustes no particular a viagem porta voz Gustavo Uribe da Folha de São Paulo tudo bem Gustavo tudo ótimo hoje o ministro Zérgio Moro sofreu uma derrota com a devolução do COAF para a economia o presidente Jair Bolsonaro pretende conversar com os partidos do Centrão para tentar reverter essa decisão em plenário o presidente vai reunir-se hoje em torno de 7h40 com membros do seu partido o PSL não me esboçou interesse de realizar um contato mais aproximado com o que você chama de Centrão mas eu gostaria também de explicar o posicionamento do nosso presidente não entendendo tratar-se de derrota de qualquer que seja o ministro e em particular do próprio presidente é uma decisão soberana daquela casa e o presidente democrático que é a aceita em totum agora uma última questão hoje o presidente da câmara disse que o decreto de armas tem constitucionalidades o senhor disse que o presidente considera que é constitucional que cumpre todos os requisitos legais minha dúvida é o presidente da câmara disse que poderia assustar esse decreto mesmo assim o palácio do planalto não pretende ditar um novo decreto mudanças vai esperar que a questão seja eventualmente judicializada a decisão do nosso presidente do palácio do planalto já foi realizada a partir do envio na verdade da firma desse decreto feito publicamente na presença de todos vocês quaisquer outras modificações que venham a partir do próprio congresso o presidente vai analisá-las mas não há nesse momento nenhuma intenção de fazer qualquer que seja correção carla do valor econômico boa noite tudo bem carla primeiro uma questão sobre a viagem a dallas foi o prefeito de dallas que convidou o presidente bolsonaro para ir e teve esse convite formal a gente tem essa informação o convite inicial realizou-se a partir do ex-presidente dos estados níveis george w bush e os outros eventos estão sendo coordenados entre a nossa chancelaria e as autoridades americanas que gostariam de participar desse processo para permitir ao nosso presidente que seja reconhecido como uma pessoa ganhadora do prêmio mas mais do que isso para estabelecer ainda mais os contatos necessários entre o Brasil e os estados unidos que vem sendo fortalecidos a cada dia e aí uma outra questão em relação aos ministérios de cidades integração o senhor falou que o canuto permanece na integração e a intenção do governo é anunciar o ministro das cidades já tem uma negociação o nosso presidente está a decidir num processo de interlocução a seleção do nome que venha a compor a nossa equipe no ministério das cidades olá porta voz boa noite Luana Karen da tv brasil e da voz do brasil tudo joia depois da reunião dos governadores eles elencaram duas principais reivindicações entregues ao presidente tornar o fundeb permanente investimentos em infraestrutura na região nordeste o presidente deu alguma posição sobre esses dois pedidos dos governadores a usa cató acreditando ser de fato realmente importante particularmente no contexto de desenvolvimento daquela região e fará todo o esforço para adequar orçamento e planejamento do nosso governo para atender a essas demandas boa tarde porta voz eu vou insistir porque eu acho que todos os colegas querem insistir também nesse tema coaf essa é a deles ortiz coaf no ministério da justiça era uma decisão do governo claro que depende de aprovação do congresso mas o governo com seus líderes e sua boa vontade o seu esforço ele pode trabalhar para reverter esse resultado até porque a sessão que votaria finalmente ficou para semana que vem o governo vai cruzar os braços não vai lutar para manter o coaf no ministério da justiça para manter a funaia onde ele pretendia que ficasse lá no ministério da família fica por isso mesmo parece que está cedendo o tempo inteiro para o congresso o nosso governo não cruza braços quando se trata de lutar por aquilo que ele acredita o nosso presidente junto com os nossos interlocutores e gerentes dessa ligação que é o nosso ministro Onyx o nosso ministro Santos Cruz estão analisando as possibilidades para manter a nossa posição ou adequar-se a decisão natural e soberana do congresso boa noite porta-voz Felipe Frazão do Estadão tudo bem Felipe como vai o senhor falou agora que o presidente está num processo de interlocução para decidir qual nome vai indicar para o ministério das cidades se for assim recriado com quem o presidente está conversando é com parlamentares algum partido especificamente ou é com a frente nacional de prefeitos que organiza a marcha a confederação nacional dos municípios são entidades suprapartidárias a decisão de seleção das pessoas que integram a equipe do nosso presidente é naturalmente dele mas ele democrata que é está a compartilhar essa decisão com as pessoas do nosso entorno e naturalmente com os partidos políticos para entender o contexto total desta nova reestruturação e ao entender poder propiciar à sociedade o melhor em prol dela mesma boa noite porta-voz Daniel Golino do Jornal Globo como vai muito bem os governadores saíram da reunião falando que o ministro Paulo Guedes disse que o chamado plano Mansueto de socorro aos estados já está pronto e deve ser entregue na semana que vem o senhor tem informação já tem uma data de quando vai ser apresentado para eles e se vai ser imediatamente depois enviado para o congresso vai ser antes já tem uma data disso não tenho esta data acredito que melhor seria como sempre eu faço que você enderece o seu questionamento ao ministério da economia olá porta-voz boa noite Caian Messina TV Bandeirantes vai Caian tudo bem eu gostaria de saber em relação também ao ministério da economia houve alguns governadores eles estão falando das contrapartidas do governo o governo pretende fazer contrapartidas duras nesse plano Mansueto para justamente fazer com que os estados que já tomaram medidas fiscais eles sejam beneficiados e os que não tomaram que deixaram o barco correr realmente precisem tomar medidas mais duras e uma segunda pergunta hoje o secretário de fazenda o doutor Valdery ele secretário de fazenda do ministério da economia ele disse que é possível que tenhamos novos cortes no orçamento no dia 22 contingenciamento isso dificulta a máquina do governo impede novos investimentos como que o palácio do planalto vê isso obrigado as questões de corte elas estão alinhadas com a necessidade que é quase cláusula pétrea de adequar-se a lei de responsabilidade fiscal o presidente bolsonaro tem sempre orientado em particular o ministério da economia para que se adeque a essa lei que é tão importante e que dá segurança não só jurídica mas econômica no prosseguimento das atividades da nossa nação do nosso governo e tu falou a primeira pergunta e eu confundi em relação aos estados porque quando vem um plano de recuperação às vezes o estado que já começou a fazer o dever de casa ele ganha as mesmas condições do estado que não começou e está numa situação pior é muito louvável da parte dos estados que identifiquem as suas necessidades e tenham a responsabilidade fiscal para poder integrar e entregar a essa sua sociedade a sua população um estado saneado sob o ponto de vista fiscal orçamentário aqueles que não fizeram por questões que não vêm ao caso o governo está a analisar qual vai ser a relação de causa e efeito para poder se posicionar eu agora não tenho como te adiantar qual vem a ser a posição do governo em relação a eles mas louva naturalmente aqueles que tenham feito o chamado dever de casa porta-voz boa noite Romualdo da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco como vai Romualdo tudo bem? faz tempo que você não vem ao briefing é verdade eu estava em Pernambuco muito bem porta-voz por gentileza duas questões uma é com relação a transposição do São Francisco que o presidente falou aos governadores da necessidade de se pensar de como vai ser custeada a despesa da energia elétrica do bombeamento da água parece que parece ser uma questão pequena mas é uma das maiores despesas e o governo tinha falado até na questão da energia solar para trocar a energia elétrica pela energia solar e completando no dia 24 de maio vai ter a reunião da Sudene no Recife está confirmada a presença do presidente nessa reunião da Sudene? sim a nossa agenda prevê uma partida do presidente no dia 23 e ele vai exatamente neste dia fazer um reconhecimento nessa área da transposição do Rio São Francisco dorme e participa de uma atividade na fábrica da Fiat em Goiana ali no limite com a Paraíba e no dia seguinte ele participa do CODEL que é o conselho deliberativo da Sudene em Recife a despesa o governo está analisando porque de fato a possibilidade de incorporar a esse processo a energia do sol a energia solar é extremamente interessante sob o ponto de vista de custo e sob o ponto de vista de efetividade inclusive dando a possibilidade avançando um pouco mais de que esta energia possa no ir e vir adequar e privilegiar pessoalmente as pessoas que venham dela capturar ou participar Boa noite porta-voz Luciana Verdolim da Jovem Pan Tudo bem Luciana Tudo bem com o senhor O governador e o prefeito de São Paulo eles ficaram tanto quanto chateados com a história de transferir a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro como é que está essa negociação só tem algum detalhe se isso já foi conversado se é fato mesmo se isso é coisa mais a longo prazo porque eles dizem que o contrato vai até o ano que vem e o presidente disse que no ano que vem a corrida poderia ser no Rio O presidente da república assinou na data de 8 de maio inclusive no monumento dos mortos da segunda guerra mundial esse protocolo junto com o prefeito Crivella no sentido de que uma área lá na zona próximo da inclusive da vila militar ali é Guadalupe se eu não estou equivocado que é uma área que já foi saneada sob o ponto de vista de tijolos quentes essas coisas que são muito afetas ao exército o presidente entende ser importante nós termos um evento dessa natureza aqui no nosso país e neste momento entende que se qualifica ali a possibilidade de construção de um autódromo como a melhor solução para manter a fórmula 1 aqui no país claro que ele está aberto ao diálogo seja com o nosso governador do estado de São Paulo seja com o nosso prefeito da cidade de São Paulo não é suficiente ainda só acha que precisa o governo acha que precisaria mudar o entendimento é esse? o presidente da república não me comentou sobre as suas avaliações em relação a Interlagos claramente ele está indicando uma opção pelo Rio de Janeiro faz de bem ter uma ordem Mas não 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 temos Obrigado.